Rapaziada, como é que estão? Aqui eu vou falar hoje sobre esse projeto aqui, que é o projeto do Clérion, treciclo do Rio de Janeiro, um riguete super luxo, onde ele fez um projeto, o projeto 100% dele, de botar um engate, né, pra ele carregar sua carretinha, então ele usou o mesmo estilo que é feito nas picapes, ele fez um projeto pra botar um gancho removível e ajustável, vamos acompanhar o projeto dele, né, eu executei, só deu algumas melhoradas e ficou muito bom. Ó, pra você ver como ficou, tá vendo? Ali vai passar reto, né, o buraco é ali, ó, a gente vai ter que fechar fechar esse buraco e abrir outro, é mais ou menos isso, ó, tá vendo? Aqui dá pra fazer com 11 centímetros, não mais do que isso, cada motor lá dá pra fazer com 11, aí o buraco vai ter que vir pra cá, ó, ó, o buraco vai ter que vir aqui, ó, nessa posição, que vai ficar bem rentinho o para-choque. Acho que deu pra você entender, tu entende bem das coisas, né, Rick? Eu que sou meio coisa, tinha nada pra fazer, fiz essa maquetezinha aqui. Beleza? Aqui vai o pino bola, o pino bola pode ficar pra baixo ou pra cima, dependendo da altura da carreta que vem a rebocar. Tá, for alta, a gente tira, desmonta o pino bola, bata pra cima, bata aqui. Valeu! Eu tô aqui com um projeto aqui que o Clério, lá do Rio de Janeiro, trouxe aí. Vamos fazer um suporte aqui pra botar o pino da carretinha, né, igual tem nas picapes, projeto dele, que vai ser um engate removível. Aí vamos fazer um corte no para-choque ali, e acompanha aí. Esse aqui é o triciclo dele, é um riguete, 2019, super luxo, motor 1.6 do Crossfox, todo no black, um dos modelos mais bonitos aí do riguete. Vamos lá, acompanha o projeto aí. Ó, o Clério tá se escondendo aqui, ó. Esse é o Clério, da Escuderia Tecicomania, também da Bike Freedom, Motoclube também, Rio de Janeiro. Vamos acompanhar, né, rapaziada? É isso aí, rapaziada. Pino bola, últimos ajustes. O macaco tá aqui porque como a gente tirou o calço do motor, né, a gente botou um apoio aqui no motor. E aí, o visual é esse aí. Vamos dar uma invertida, aí você vai desconectar a bola, soltou o pino, girou ao contrário, e botou o pino de novo. Lógico, né, que vai entrar a porca, né, antes que vocês falem que vai ficar solto. E é isso aí, rapaziada. Vamos terminar o serviço. E aí, rapaziada, agora, ó, fizemos aqui, aonde vai pegar a corrente, né, que é a asa de morcego do projeto. Aí, agora, vamos soldar ela aqui, ó. E aí, rapaziada, vamos lá. E aí Vai, mata a saudade, vai! Então, rapaziada, isso aqui, ó, tô finalizando aqui Prontinho Esse aqui, como eu já disse, é o triciclo riguete Super luxo, 2019 Motor crossfox Quatro marchas Suspensão traseira da Kombi E esse aí é o nosso trabalho aí, ó Mais um projeto finalizado Desse aqui, ó Foi feito, finalizado Em um dia Prontinho, pintado O para-choque foi todo Pintado novamente Em preto fosco Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui, ó Ali o gancho pra pendurar a corrente Isso aí, mais um Um trabalho finalizado aí com sucesso Valeu, rapaziada Valeu, valeu 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 Tchau, tchau.